oi meus amores tudo bom tudo bom bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal bora de mais mais um vlog então o último vídeo aqui no canal eu terminei foi na segunda-feira já estou iniciando esse pra ser como se fosse uma continuação e aí vou mostrando o nosso dia aqui pra vocês e fica aí que tem muita coisa bacana pra mostrar né joão joão está literalmente destruindo a árvore ela tá ficando com cada vez menos enfeites olha isso aqui isso aqui no chão é tudo isopor que é da caixinha de presente cadê esse? deixa eu ver se tem mais alguma aqui ainda aqui tem essa ó tem essa aqui mas ele já destruiu um monte agora tem poucas caixinhas de presente porque ele tira o papel e fica brincando de neve é neve tira fazendo neve esse garoto é demais né joão? é é você é quem? capitão américa gente pediu gás só agora né pediu gás tava até limpando ali atrás e tal porque daqui a pouco o gás vai chegar e caraca o gás tá muito caro 130 reais gente 130 reais pagando no cartão meu Deus do céu olha vou te contar essa vida de adulto não é fácil mas enfim só hoje segunda-feira que a gente conseguiu porque o gás tava dentro do carro e como o carro deu defeito na rua ele tá lá no mecânico o gás o gás vazio tá lá na mala do carro e o carro está no mecânico então no dia que a gente saiu pra comprar que foi o que domingo né que foi no domingo que a gente saiu pra comprar não deu porque o carro deu ruim a sorte é que tem um bujão aqui vazio que é até da minha sogra que a gente vai usar ele porque senão imagina mais um dia sem gás sem fazer comida não dá mas hoje vem levei uma facada mas hoje ele chega olha que maravilha essas couves é pequenininha assim mas problema nenhum porque ela é orgânica é lá da hortinha da minha avó e ela me deu essas aqui ó olha a gritaria aí tô preparando aqui cortando pro pro almoço olha que beleza naturalzinha delícia eu amo isso aqui gente o cara veio trazer o gás vocês acreditam que esse danado queria morder o rapaz ficou latindo e rodinando meu deus do céu dois meses dois meses essa criaturinha que tem só dois meses já querendo atacar os outro se posso com isso olha só que coisa linda esse aqui é o de joão eu coloquei o laço aqui porque eu já tirei né claro já abri mas eu nem sei se era assim em campo mas eu queria que é um do país mas eu não tem no povo que é um já vai dar o Brasil então olha João Paulo olha aqui ó vou ler pra você ó João Paulo temos um pedido muito especial pra lhe fazer aceita ser nosso página aceita é João sim sim ele tá pelado não tem como aparecer mas sim e olha só que lindo esse convite né É um convite, olha. Aqui vem a gravatinha com a cor que vai ser a paleta, né? Do casamento. É, aqui esse negócio acho que é suspensório, né? Espera aí. Calma, vobado. Ó, que lindo. E aqui embaixo, ele nem gosta. Eles nem gostam, né? Porque a Manu também. Eu adoro, eu adoro. É, a Manu também ganhou. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Vários doces, ó. Pra eles, e de Manu, a mesma coisa. Só que, olha. Olha essa lindeza. Isso aqui é tipo uma caricatura, né? De uma foto. Muito lindo. Muito lindo, João fala. De uma foto de Manu. Esse também, gente. Lindo. Olha. Querida Manuela, você ficaria ainda mais linda como nossa daminha. E olha esse laço. Rapado. Muito lindo. Pai, não, Manu. A foto. Não. Cabelo rosa. E aqui, mesma coisa, né? Ih. Doces. E aqui, gente. Eu sempre queria isso, olha. Sempre queria isso. E eu também ganhei, olha. Coloquei aqui o laço de volta, mais ou menos do jeito que tava. Mas olha que lindo. Então, mãe. Oi. Olha só. Aqui o nome dos noivos. Olha o nome do noivo. E aqui... Ah, uma taça. Olha que linda. Escrito madrinha. Ó. Vamos levar, né? No dia do casamento. Aí tem aqui madrinha. E padrinho, que é pra... Deixa eu botar direita aqui. Que é pra Marco Aurélio, ó. Linda, linda. E ela falou que foi ela que fez. Olha. Olha os detalhes aqui. Que eu não sei como é o nome disso aqui, ó. Tá lindo, né, filha? Gente, eu adorei esse desenho que eles fizeram. Aí aqui embaixo, olha. Vamos nos casar. Eu não poderia dizer sim se vocês vão ao meu lado. Aceitam fazer parte desse sonho. Abril. Abril. Já tá chegando, tá chegando. Lindo, lindo. Amei. Amei. Né? Agora estavam ansiosos aí pelos doces. Agora vocês podem comer. Agora é mais tranquila, né? Depois do almoço, sentei aqui no sofá. E aí vou cuidar um pouco da minha unha. Ó, eu já cortei. Ela tava bem grandona. Mas eu tive que cortar porque a outra mão tinha quebrado uma unha. Duas, na verdade. Aí ficou bem curtinho. E aí pra igualar, acabei que cortei todas, ó. Cortei, lixei. E agora eu vou tirar a cutícula aqui. Eu uso essas canetas aqui de... Pra hidratar as cutículas, né? Daí eu uso ela. É. João ali fechina a cueca. E eu falei pra ele colocar outra. Tá de pirraça. Não quer colocar. Quer ficar livre. Quer ficar livre. Leve solto. Tá saindo você, mãe. É. Vai colocar a cueca, João. Do nada, uma chuva. Pai pam arek. Tá saindo com a chinete. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí gente, aqui dentro, aqui dentro vem um kitzinho pra gente eternizar o nosso leite materno E aqui vem todas as instruções, ó, roteiro de instruções, ó, kit para produção de joia de leite materno Então fica assim, ó, dependendo do molde, né, que você escolher, porque eles têm vários moldes lá Então aqui vem todas as instruções e aqui as coisinhas que vêm no kit, ó, tem o moldezinho de coração que eu escolhi Aí vem aqui com um negocinho que coloca pra pendurar no cordão, não sei qual o nome, mas o que vai ficar aqui em cima do pingentezinho Pra depois você passar o colar Aí aqui tem um outro molde, ó, aqui é do... E a outra forma que eu escolhi foi esse aqui, ó, da árvore genealógica, ó Ai, vai ficar lindo Muito assim, ó E aqui vem um vidrinho com o produto, aí tem tudo explicado Esse aqui é o A Esse aqui é o B Aqui dentro vem tipo uma paletinha pra você mexer E aqui do lado é um... Um conta-gotas Pra você pegar o leite e colocar ali no frasquinho Mas o que? Tem luvas também E também uma lixa Que é se caso ficar algum resquício dos lados e tal do molde, você... Você lixar pra ficar certinho Então foram essas coisas aqui que vieram no kit E aí eu vou produzir aqui a minha joia Ai, que legal E aqui, ó, mamãe, que tal guardar a sobrinha do leite aqui e deixar no freezer? Ó, muito legal pra guardar aqui no saquinho Muito bacana, eu queria muito, muito, muito esse kit pra fazer e guardar pra sempre Meu leite materno E aí Se inscreva no canal Gente, vocês viram como é Simples, ó, eu tirei a luva aqui porque tava Me atrapalhando um pouco Mas, ó Dei uma misturadinha aqui Diz nas instruções que é por uns dois minutinhos E agora eu vou colocar No molde Dá pra uns três moldes Vou colocar aqui no coração primeiro Pode colocar até muito Em cima, não, por causa do furinho Tá bom Agora aqui Opa Coloquei um pouco demais E agora Então acabei aqui, ó, já coloquei aqui dentro da forminha Ainda sobrou ainda Aqui dentro É, dava pra fazer até três moldes Então tá aqui, agora eu vou esperar secar E aí é 48 horas No mínimo pra tirar do molde Pra secar bastante Por isso eu não vou conseguir postar nesse vídeo pra vocês Mas vai tá lá no Instagram E aí eu mostro pra vocês lá Mas vou deixar pra vocês aqui O cupom de desconto Pra quem quiser comprar o seu kit Na Lacto Vou deixar um cupom de desconto Pra vocês terem 50 reais Na compra do seu kit E se vocês quiserem Também tem um outro cupom de desconto Pra um molde extra Tá? Grátis Que é no formato do coração gordinho Você pode escolher também Esse brinde, tá bom? Que é um molde extra E aí você escolhe Ou o cupom do molde extra Ou o cupom de 50 reais Tá bom? E aí eu vou deixar aqui na tela E na descrição do vídeo Pra vocês aproveitem Muito, muito, muito Porque vale super a pena Guardar essa recordação Ó, fica muito lindo, gente Então tá tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo O link do site também Pra vocês visitarem E lá ver os valores E tudo mais Tá bom? Então assim que estiver pronto Eu mostro pra vocês Mais um banho Que essa criança toma Gente, o calor Isso tá demais Pode chover muito Mas não adianta O calor permanece Aí daqui a pouco Ele começa a suar E aí fica todo suado Aqui no pescoço Aí fica todo vermelho Que ele fica coçando Aí lá vai a gente de novo Pra tomar outro banho Enquanto isso Ele tá vendo lá Um desenho lá De homem de ferro Por enquanto Daqui a 5 minutos Ele já quer outra coisa E aí, gente Estão se hidratando? Se hidrata Bebe bastante água Porque Esse verão Não tá pra brincadeira Misericórdia Se hidrata Porque Sério Não importa Quanto de banho A gente toma Olha Acabei de tomar banho Já tô surdo De novo Só dá sede Não dá fome Não dá vontade De comer arroz Feijão Comida Não dá Só dá sede Nossa Tá demais Esse verão Chegou chegando Gente Gente Agora vamos testar Isso aqui Já tinha mostrado Pra vocês Que eu comprei Lá no supermárcio Paguei R$5,90 Essa esponja mágica E eu nunca tinha comprado Nunca testei E deixei aqui Pra testar junto com vocês Eu vi que a minha amiga Dani Daniela Oliveira Ela fez um vídeo de dicas E ela mostrou Ela limpando a parede Com essa esponja E deu super certo lá Então eu vou testar aqui também Porque tem umas paredes Que estão bem sujinhas Sabe, tinha que pintar Pra final de ano Mas não vai rolar Então eu vou tentar Usar essa esponja mágica aqui Tomara que seja mágica mesmo Então bora lá Que eu vou mostrando pra vocês Pra ver se vai dar certo Olha que bacana Aqui diz que Limpa a giz de cera E lápis de cor Ideal pra limpeza De paredes Acessórios de inox Louças Sanitárias Vidros e calçados Olha Multiuso, hein Isso aqui que é um bom bril Mil utilidades Que beleza Vamos lá testar E aqui tá dizendo Que é só Molhar Só água mesmo Tirar o excesso Sem dobrar E usar Vou testar primeiro aqui Isso aqui eu não sei se é Eu acho que é hidrocor Acho que não é de giz de cera não Aí não sei se vai funcionar Mas vamos tentar, né Caramba Olha isso Por isso que é mágica Por isso que é mágica Exatamente Mas se não tomar cuidado Tira a tinta Eu tô vendo a tinta bege Aqui embaixo já Então Tem que secar a mão leve Senão Tira a tinta também Junto Não, vou eu Foi você É, foi você Ali embaixo também Tá tirando Olha, tá tirando a tinta mesmo É hidrocomo isso, mãe É, né Mas tá saindo Sai mesmo Cumpre o que promete Tira até a tinta da parede Saiu Saiu O ruim é que fica Agora vamos lá Aquela outra lá Que tá bem encardida Aqui essa parte Tá encardida Que é geralmente Quando as crianças Passam por aqui É com a mão aqui E se arrastando Então Por isso Mas Aqui não sei o que aconteceu Gente Eu tava fazendo aqui O celular parou de gravar Eu não tinha visto Já até passei Aqui eu tava falando Que é a tinta de baixo Que é coral Essa parede Então Alguém já fez Alguma coisa aqui Já tirou Mas olha Tirou sim a sujeira Que tava Só que a tinta de baixo Já foi aparecendo Talvez se fosse uma tinta lavável Não aconteceria isso Mas A minha Provavelmente não é Mas tira sim Gente A sujeira Mas tem que tomar muito cuidado Porque senão Tira a tinta junto E aí Ó Mas vai ficar bom Quando secar Vai ficar bom Pelo menos Vai ficar aquela mancha Aqui de sujeira Mais essa área aqui Não João Desce Isso aqui deve ser batom Ó Tá ali Então gente Tira a tinta Ah Pelo menos Tira a sujeira Então Super aprovada Ó Aqui a tinta de baixo Já era um creme Tá vendo E olha a esponja Como ficou Toda acabadinha Acho que se for pra passar em outra coisa Ó Que não for parede Né Que é Que é meio áspera e tal Deve danificar mais rápido E aí se não for pra parede Eu acho que a esponja deve durar mais Mas por aqui ó Não durou quase nada Deu pra usar só essa vez Mas tá bom Tirou os banchinhos da parede Deu tudo certo Removeu a sujeira Então Super aprovada E aí vou finalizar aqui com vocês Tá Espero que vocês tenham gostado De passar o dia com a gente Muito obrigada por assistir Pela companhia de vocês Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Até sexta-feira Porque pra quem não sabe Estamos tendo vídeo aqui no canal Segunda, quarta e sexta Às cinco horas Tá bom Beijo Tchau Tchau